Música Getar está localizada na costa norte da Espanha, na província de Quipúsquia e é conhecida por sua riqueirância cultural, pelas paisagens e gastronomia renomada. Ao longo deste vídeo vamos explorar seu centro histórico, passear pelo pitoresco porto de pesca, desfrutar das vistas panorâmicas do Monte Santo Antônio e relaxar na deslubrante praia de Malcove. E então pessoal, preparem-se para se encantar com a atmosfera única e tigetária, mergulhar em sua história fascinante e experimentar sua deliciosa culinária. Vamos para mais uma aventura e descobrir todos os segredos que essa cidade maravilhosa guarda. Olá a todos, bem-vindo a mais uma aventura que não vem comigo. No vídeo de hoje vamos trazer pra vocês a encantadora cidade de Guetária. Hoje vamos levá-los a uma jornada fascinante pela história e beleza desta joia vasca. Preparem-se para descobrir todos os encantos que essa cidade tem para oferecer. Vem comigo! Mas antes de nos aventurarmos pelas maravilhas de Guetária, vamos conhecer um pouco mais sobre essa cidade e o seu contexto geográfico. Guetária é um município e uma cidade no estado de Guibusco, no País Vasco, na Espanha. Com uma população de 2.828, é uma cidade costeira conhecida principalmente por ser o berço de duas personalidades mundialmente famosas. O marinheiro Juan Sebastião Elcano, o primeiro homem que deu a volta ao mundo, e o costureiro Cristóbal Balestiaga, é um destino turístico comum no País Vasco. Com famosos restaurantes que preparam peixe esgrelhado e um vinho branco com denominação de origem, que se cultiva nas proximidades, chamado Chacoli de Guetária. E estamos oficialmente na cidade de Guetária, esta cidade que está a 108 km de distância da cidade de Pamplona de onde eu venho. E eu vou trazer aqui pra vocês lugares essenciais para ver aqui em Guetária. Vamos conhecer os melhores lugares para ver aqui em Guetária que ajudará você a não perder nada de interessante em sua visita a uma das mais belas cidades costeiras do País Vasco, né? Optimizando o seu tempo ao máximo. Esta cidade que também banhada pelas águas frias do mar Cantábrico e rodeada por encostas repletas de vinhedos, esta cidade de pescadores e marinheiros, famoso como Juan Sebastián Elcano, né? A apaixone-se pelas suas praias, pelo seu encantador centro histórico, assim como o porto, pela sua gastronomia. Embora todas as suas atrações turísticas possam ser vistas em uma manhã, vale a pena gastar mais tempo para aproveitar suas praias e explorar o trecho da costa até a cidade de Saraus, que temos certeza que não irá decepcionar. Guetária possui uma rica história e fascinante que remonta a séculos atrás. Ao longo dos anos, a cidade testemunhou importantes eventos e desempenhou um papel significativo na região do País Vasco. Vamos explorar um pouco mais sobre a história de Guetária, né? Guetária teve suas origens como um pequeno povoado pesqueiro e portuário. Sua localização estratégica no Golfo de Biscaia fez dela um ponto importante para o comércio marítimo e uma parada para a embarcação que navega pelo Atlântico. Durante a Idade Média, Guetária prosperou como um porto mercantil, né? Onde os produtos como sal, peixes e ferro eram comercializados. A cidade também teve um papel significativo na pesca de bacalhau, com seus pescadores explorando os ricos barcos de pesca do Atlântico. E no século XVI, também, Guetária ganhou ainda mais destaque. Com o florescimento da indústria baleeira, né? A cidade se tornou um importante centro de caça de baleias. Com a embarcação saindo de seus portos em busca desses gigantes marinhos, a indústria baleeira trouxe prosperidade e influência para Guetária e muitos de seus habitantes se envolveram nesse comércio tão lucrativo. E outro aspecto importante da história de Guetária está ligado ao renomado estilista de moda, né? Cristóvão Balenciaga, que nasceu na cidade em 1895. Mas ao longo do século, Guetária também passou por um período de prosperidade, também declínio e transformação. No entanto, a cidade conseguiu preservar sua herança cultural e arquitetônica. encantado, né? Os visitantes com o seu charme histórico até os dias de hoje. Nessa jornada, Guetária continua e vamos explorar mais detalhes fascinantes sobre essa cidade ao longo deste vídeo. Acompanhe-nos nesta descoberta da história e da beleza dessa cidade encantadora. Então, galerinha, seguem com o nosso ponto e vamos trazer aqui para vocês o centro histórico, né? Estamos agora no coração de Guetária, no seu encantador centro histórico. Vamos nos perder nas estreitas e sinuosas ruas enquanto exploramos a riqueza cultural e arquitetônica dessa cidade, né? A câmara nos leva pelas ruas de paralepípedo ladeadas por edifícios históricos de fachadas coloridas e bem preservadas. As janelas e varandas decoradas com flores adicionam um toque de charme e beleza a cada esquina dessa cidade. Enquanto caminhamos, é possível sentir a atmosfera acolhedora e animada que permeia o centro histórico de Guetária. As ruas estão repletas de lojas de artesanato e restaurantes que oferecem delícias gastronômicas. E em determinado ponto, nos deparamos com uma praça pintoresca onde moradores e visitantes se reúnem para conversar, desfrutar de uma bebida ou simplesmente apreciar a atmosfera dessa cidade. Bancos de madeira convidam-nos a fazer uma pausa e admirar a beleza ao nosso arredor. E nesse labirinto de ruas encantadoras podemos sentir a história ganhando vida, né? Cada edifício, cada detalhe conta uma história e nos lembra da riqueza cultural e do legado que Guetária carrega consigo. O centro histórico de Guetária é um lugar especial onde o passado e o presente se encontram, criando uma atmosfera única e encantadora, né? Caminhando por essas ruas é como viajar no tempo e mergulhar na autenticidade dessa cidade. Mas nessa jornada, Guetária não termina por aqui. Ainda é muito mais para explorar e descobrir. Então continuemos nossa aventura pela cidade e desvendemos os tesouros que ela guarda. Acompanhe-me nas próximas cenas. Agora nos encontramos no pintoresco porto de pesca de Guetária onde a vida marítima ganha vida e as atividades dos pescadores dão um toque especial a essa cidade encantadora. E através desse vídeo que nos mostra uma vista panorâmica do porto com seus barcos de pesca coloridos balançando suavemente na água, o ar está impregnado com o cheiro do mar e o som das ondas quebrando contra as rocas. Na verdade, Guetária teve durante muitos anos um dos maiores portos de pesca do norte o que fornecia riqueza à população em grande parte através da caça de baleia. E atualmente, embora em menor escala, esta localidade ainda baseia-se parte da sua economia na pesca graças às suas modernas instalações, às suas fábricas de conserva e aos restaurantes que servem peixe fresco grelhado. Os pescadores de Guetária têm uma tradição rica e orgulhosa e os seus trabalhos desempenham um papel fundamental no desenvolvimento dessa cidade ao longo dos anos. Podemos ver as redes de pesca, os equipamentos e as embarcações tradicionais testemunhas silenciosas de uma tradição passada de geração em geração. E enquanto aprecia uma atmosfera única do porto de pesca de Guetária não podemos deixar de mencionar a beleza cênica que a rodeia. As montanhas majestuosas no fundo e as águas azuis turquesas do mar criam um cenário deslumbrante que nos envolve um abraço de serenidade. O porto de pesca de Guetária é um lugar cativante onde a tradição se entrelaça com a natureza criando um ambiente autêntico e encantador. É um lugar impedível para aqueles que desejam explorar a verdadeira essência desta cidade costeira. Nossa aventura por Guetária continua. Vamos deixar o porto para trás e seguir para o nosso próximo ponto onde mais tesouro nos espera. Acompanhe-nos nesta jornada fascinante. Então galerinha, vamos para o nosso ponto aqui desse roteiro e agora estamos na belíssima praia do Mal Corbe, né? Um verdadeiro paraíso costeiro em Guetária. Vamos desfrutar desta paisagem deslumbrante e nos encantar com as maravilhas naturais que essa praia tem para oferecer. Esse vídeo nos leva a um passeio pela praia revelando suas areias douradas e águas cristalinas e o sol que brilha intensamente nos convida a relaxar e aproveitar tudo que esse lugar especial tem. A Praia do Mal Corbe é conhecida por sua tranquilidade e serenidade é que podemos escapar do ritmo agitado, da correria do dia a dia, né? E nos conectar com a natureza em um ambiente pacífico e encantador. Enquanto caminhamos pelas areias macias, podemos ver as famílias desfrutando junto de momentos de lazer. Enquanto desfrutamos da paisagem, é impossível não notar as palésias impressionantes que cercam a praia. Essa formação rochosa, né? Imponente, cria uma moldura natural e adiciona uma beleza dramática ao cenário. Para aqueles que desejam apenas relaxar e desfrutar de um momento de tranquilidade, existem áreas na praia onde você pode estender sua toalha e simplesmente apreciar a vista espetacular. A brisa do mar acaricia sua pele enquanto você fecha os olhos e se entrega a esta serenidade e a este ambiente. A Praia do Mal Corbe é um tesouro natural em Ghetário oferecendo um refúgio de beleza e calma. É um lugar onde podemos recarregar as energias, renovar a conexão com a natureza e criar memórias inesquecíveis. E enquanto nos despedimos da Praia do Mal Corbe deixamos para trás a serenidade e a beleza desse lugar mágico. Mas nossa jornada por Ghetário ainda não acabou. Acompanhe-nos para conhecer o próximo ponto onde mais descoberta nos espera. E então, galerinha, agora estamos diante de um dos tesouros mais históricos aqui de Ghetário, a belíssima igreja de São Salvador. Vamos explorar um pouco essa joia arquitetônica e descobrir mais sobre a sua importância na história e na cultura desta cidade. Este vídeo nos leva até a entrada da igreja de São Salvador cuja construção remonta ao século XV e XVI. Suas paredes de pedra imponente e sua torre cinéria se erguem majestuosamente contra o céu demonstrando a sua grandiosidade. Adentramos no céu interior e somos envolvidos por um antismofera de paz e espiritualidade. Os vitrais coloridos filtram a luz do sol criando um efeito mágico que ilumina o espaço e traz vida às pinturas e às esculturas sacras. Os detalhes arquitetônicos desta igreja de São Salvador são impressionantes. Os arcos góticos, as colunas escupidas e os altares adornados revelam a maestria dos artesãos que trabalharam em sua construção. Cada elemento nos transporta para um passado de devoção e fé. E à medida que exploramos a igreja, podemos observar as capelas laterais, cada uma dedicada a diferentes santos e santas. Esses espaços sagrados são adornados com estátua e pintura que contam a história de devoção e milagre. A igreja de São Salvador é um local de grande importância para a comunidade de Getária ao largo do século. Ela tem testemunhado o bautismo, casamentos, funerais e celebrações religiosas que fazem parte da vida dessa cidade. E além disso, a igreja também abriga um rico patrimônio cultural. Dentro de suas paredes, encontra-se obras de arte preciosa, como pintura e escultura de artistas locais e regionais. Essas peças são testemunhos do talento artístico que floresceu em Getária ao longo dos anos. A igreja de São Salvador também oferece aos visitantes uma vista panorâmica deslubrante da cidade e do mar. E a partir de sua torre, podemos apreciar a beleza da paisagem, com as ruas de Paralepípedo e as casas tradicionais de Getária se estendendo até o horizonte. E enquanto nos despedimos da igreja de São Salvador, levamos conosco a sensação de ter conhecido um lugar sagrado e histórico. Mas nossa jornada por Getária ainda não terminou. Acompanhe-nos na próxima escena, onde continuaremos a explorar o encanto dessa cidade fascinante. E agora vamos mergulhar na história do Monumento do Elcano, uma icônica escultura que honra a figura de Rua Sebastião Elcano e sua extraordinária jornada ao redor do mundo. Vamos descobrir como esse monumento se tornou um símbolo importante aqui em Getária. O Monumento do Elcano foi inaugurado em 1926 como uma homenagem a Rua Sebastião Elcano, um navegador e explorador nascido aqui em Getária. Elcano ficou famoso por liderar a expedição que completou a primeira circunnavegação do globo após a morte do Fernão de Magalhães durante a viagem. Essa construção do monumento foi possível graças à iniciativa de várias instituições e ao apoio da comunidade local. O projeto foi confiado ao renomado escultor vasco Victoria Macho, que capturou a essência e a importância e a história de Elcano em sua obra. Essa estrada de Elcano, localizada no topo do monumento, representa um navegador em traje e de época com um olhar determinado voltado para o horizonte. Sua postura firme e segura transmite a coragem e a determinação que o levaram a completar a jornada épica de circunnavegação. Mas esse monumento também representa elementos decorativos que evocam o ambiente marítimo como âncoras, cordas e outros símbolos náuticos. Esses detalhes adicionam um toque autêntico à escultura e enfatizam a conexão de Elcano com o mar e uma vida marítima em Getária. E ao longo dos anos, o monumento de Elcano tornou-se um ponto de encontro para moradores visitantes. Além de homenagear a figura de Elcano, serve como um lembrete da importância do mar na história e na cultura dessa cidade, uma cidade fortemente ligada à atividade marítima. O monumento é um símbolo de orgulho para os moradores de Getária que reconhece a coragem e a dedicação de Elcano como uma inspiração para as gerações futuras. É um local onde as pessoas se reúnem para refletir sobre a sua história e a história da cidade e celebrar as conquistas de seus antepassados. E enquanto nos despedimos do monumento Elcano, levamos conosco a lembrança da notável jornada de João Sebastião Elcano e a importância desse monumento como símbolo da história marítima e da coragem dos exploradores. Mas nessa jornada por Getária ainda não terminou, acompanhe-nos na próxima escena, onde continuaremos a explorar as maravilhas dessa cidade encantadora. E agora vamos mergulhar na incrível gastronomia vasca antiga etária que fizemos uma parada expressa para comer. Aqui podemos encontrar todos os tipos de restaurante, opções de restaurante mais cara. Há restaurantes super caros, mas também podemos encontrar pequenos restaurantes que podemos pedir somente um prato ou então um aperitivo. E tem também restaurante com estrelas Michelin. Mas quanto custa um almoço aqui nessa cidade? A gente pede uma salada mista e um antitomate com atum e cebola e para acompanhar as asas de frango assada, para beber uma garrafa d'água e uma taça de vinho branco. Preço 36 euro. Então galerinha, estamos chegando no finalzinho do nosso vídeo sobre Getário, uma cidade encantadora, repleta de história, beleza natural e uma cultura vibrante. Agradecemos por nos acompanharem nesta jornada e gostaríamos de ouvir de vocês. Compartilhe seus comentários, experiências e sugestões nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas possam descobrir a beleza dessa cidade. E aproveitem também e se inscrevam aqui no canal para mais vídeos como este. Um abraço forte e até a próxima aventura!